Renato, bola pra ele mais uma vez, tem cruzamento por baixo, passou pelo Herreira, passou pelo Loco. Domina Fábio Hockenbach pro Grêmio, o Grêmio acelera na saída de jogo, conta com o talento de Douglas, daí pra Marquinhos. Consegue a devolução no meio, Fábio Hockenbach na entrada da grande área, bateu pro gol. É, tiro de meta pra Jefferson. A bola passando à direita do Jefferson no chute do Fábio Hockenbach. Escudeiro caiu pela direita. Pode voltar na jogada, forçou o cruzamento, a bola vem na entrada da grande área, ele achou muito bem o Fábio Hockenbach. Pode até bater pro gol, tem cruzamento na direção do Marquinhos, condição legal, consegue o toque pra trás. Olha a sobra do André Lima! Mário Fernandes com espaço pela direita, lá vem Grêmio, Marquinhos caiu pela direita, Douglas pediu no meio. Mário driblou, faz o toque pro Marquinhos na direita. Tem cruzamento, bola fechada, Jefferson tirando de soco. Sobra de Fábio Hockenbach, batendo de primeira! Que lindo lance do capitão Fábio Hockenbach. Com personalidade, com coragem, pra pegar de primeira assim, Batista, tem que ter coragem. É, porque se ela não pega bem, como pegou, pode dar uma rosca na bola, lá em cima onde estava o torcedor, mas ele pegou muito bem. Olha, foi um susto pro Jefferson. Escudeiro. Caralho, marcação do Renato, passou, tem cruzamento, André Lima! Pra fora! Cabeceou pra fora André Lima, depois de ótima jogada pela esquerda. O artilheiro errou a cabeçada, tiro de meta pra Jefferson. Ótima jogada, abrindo na esquerda pro Elkson, Herrera pediu, Elkson puxou pro meio, bateu pro gol. Primeira finalização do bote. Vamos ver quem vai pra cobrança. Partiu Douglas, bateu no capricho, desviou, é escanteio. Pegou de muito longe, bateu pro gol, Jefferson. A bola ainda fez uma curva, pegou bem, pegou firme. De longe, bateu pro gol, Jefferson quase deu o rebote. Torcida gostou. Renato no peito, Felipe Menezes, Michael Swell, do jeito que ele gosta, com a bola dominada, fez o toque louco, abriu a condição, legal, olha o gol! Gol! É do Botafogo, louco, abriu! Numa jogada bem trabalhada, a bola passou pelo Michael Swell, que optou pela jogada individual. Ele deixou o louco, abriu na cara de Vitor. Sebastião, abriu, um louco, abriu, coloca o Botafogo na frente. Michael Swell deixou o Abreu cara a cara com o goleiro do Grêmio. Finalização de quem conhece, de artilheiro, louco, abriu! Um Botafogo, zero Grêmio. Vamos ver esse ataque, Gilberto, de primeira! Soltou a bomba, é escanteio. E o cruzamento por baixo, Brandão! Subiu a bola! E o tiro de meta para o Botafogo, veja mais uma vez o cruzamento do Mirales, para o chute do Brandão. Ataque de primeiro, o ataque é perigoso, Jefferson! Jefferson salvou o chute do Douglas! Recebeu, Elkson espera o cruzamento, Cortes bateu para o gol, Vitor! Vitor e o Botafogo ganham um escanteio importante. O jogo difícil, é que a equipe melhorou no segundo tempo, né? A gente teve inúmeras oportunidades de matar o jogo. E infelizmente a gente não caprichou, né? Inclusive eu tive uma oportunidade ali, acabei errando. Mas está todo mundo de parabéns, a equipe se comportou bem no segundo tempo, fez o que o professor pediu, a gente conseguiu uma vitória fora de casa. A caça da bola, a gente finalizou bastante também. Infelizmente faltou foi o gol. Faltou o gol mesmo, e a gente sabia que a equipe deles é perigosa. Em uma jogada individual ali acabaram fazendo gol. Mas é assim, né? Futebol é assim, quando a vitória não vem, o trabalho, digamos assim, não vale muito, né? Só aparece quando a gente vence. Luciano, vamos... Parabéns pelo que fez o Grêmio, pelo que jogou hoje, todo mundo se esforçou. Mas em casa não pode perder ponto. Infelizmente perdemos hoje. Tá legal, a palavra aí do Fábio Hockenbach. Hoje é um jogo difícil. É, todos os jogos são difíceis. Mas tinha que ter a tranquilidade, esperar o momento certo e, bom, o que ele falou deu certo. A gente fez o gol, aguentou bem o resultado. Deu pra poder liquidar o jogo antes, mas o futebol tem isso. O importante pra estatística também romper o jejum de 16 anos, que a gente não ganhava aqui. Esse grupo ficou na lembrança hoje. Mas o mais importante é pegar o terceiro lugar do campeonato, superando a Corinthians e, bom, continua assim. Ah, então, Loco Abreu, satisfeito com o resultado, eu volto contigo, Luiz.